Oh, virão aquilo? Eu já não sei o que é que é que eu quero fazer. Eu quero pedir desculpa. Eu quero pedir desculpa aos meus pais... aos meus amigos... aos senhores da 7-Up. Eu quero pedir desculpa. Eu quero pedir desculpa à minha tia Laura por lhe ter partido a tíbia com umas botas ortopédicas quando eu tinha 5 anos. Mas isso agora não interessa. Eu não sabia que isto era assim. Eu não sabia que eu não era capaz de refrescar-me sozinho. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo refrescar-me sozinho. Eu não consigo refrescar-me sozinho. Por favor, ajuda-me. Porra, eu li tanto escuro. Agora eu li tanto escuro. O nosso bem-estar, do universo eu beijando antes de que eu saquei. Agora vamos fazer o nosso trabalho até a próxima. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.